E aí pessoal do canal, tudo bom? O Adriano de Lonaia trazendo pra vocês uma coisa aqui diferente Dessa vez eu resolvi fazer um vídeo Tive uma ideia, tava passando lá pra São Paulo Ali na Barra da Liberdade Resolvi comprar uns produtos diferentes Os produtos diferenciados Pra trazer pra vocês aqui Pra vocês pelo menos conhecerem Ou se não conhecem Verem um dia, saber se é bom ou é ruim Então eu resolvi criar um quadro Chamado Gamer Gourmet Gamer Gourmet Onde eu faço degustação de alguns produtos Exóticos, digamos assim E o primeiro produto que eu tenho pra vocês hoje é Doritos Ossap Esse Doritos Ossap foi lançamento Já faz muito tempo aí Eu vi o pessoal do canal do Zé Graça falando Também um pouco, fiquei com vontade Quando eu vi, falava, vou comprar Vou levar lá pro meu canal também pro pessoal, certo? Bem, mas antes de abrir Essa belezinha aqui, ó, não esquece de se inscrever no canal Deixar seu joinha, deixar seu comentário E contar aí o que vocês acham Se você encontrou aí na sua cidade O Doritos Ossap, o que você achou dele? Certo? Bem Sem mais alguma, vamos abrir isso aqui Bem O cheiro Tem cheiro de coisa velha, né? Não vou mentir, não Doritos velho Vocês já comeram Doritos velho alguma vez na vida de vocês? Eu tive o prazer, o desprazer De comer Doritos velho Tem cheiro de Doritos velho E ele, ó Ele é verdão Vou deixar ele aqui no cantinho, ó Ele é verde Vou fazer aqui um videozinho de zoom Pra vocês verem melhor Como ele é Olha que legal Ele é verde, tem aquele Tem o pozinho O pozinho do Doritos aqui também é verde Ele é durinho, ó Igual o outro Doritos Mesma coisa E tem esse aspecto aí Parece plásticas de abacate Certo? Bem Sem mais delongas Vamos experimentar Que rufem os tambores Interessante Interessante Pessoal Quem não comeu o oçado O oçado é a raiz forte Que você come naquele Já vem quando você vai no restaurante japonês E tem uma Uma pastinha verde Eles parecem que Pegaram um pouquinho Da pastinha verde E passaram Não é tão forte Quanto comer o oçado Diretamente No sushi Mas ele tem aquela Picança, sabe? Aquela Aquele ardidinho Que dá na língua Do o oçado No final É muito bom Muito bom Olha Eu gostei Bem crocante É igual O sabor Base É o sabor Daquele Doritos Nachos Que não tem Sem tempero E o tempero É um tempero Aqui É um tempero Em pó De wasabi É bom, gente Pra quem gosta De coisa picante Entendeu? Lembra muito Aquele outro Doritos Que ele é da Embalagem toda prateada Que vem só os Doritos Que tem Que tem mais tempero Que ele é um Doritos Ai, eu acho que era Hot Doritos É uma coisa assim Ele tinha mais tempero É a mesma coisa Ele tem um tempero Um tempero um pouco mais forte Mais picante E o saborzinho Do wasabi Não é um sabor Tão forte do wasabi Só mais a picância É muito bom Recomendo, viu pessoal Quem quiser ir Tiver disponibilidade Tiver possibilidade De comprar Pode comprar sem medo Porque é gostoso É bom, viu? Bem Vou ficando por aí Se curtiu aí Deixe seu comentário Se comeu já esse Doritos Se conhece outro tipo de Doritos Que queira que eu experimente Deixe aí nos comentários Que eu vou trazer pra vocês Que eu experimento Passo por essa prova Se for bom eu conto Se for ruim também conto E aí vocês podem adquirir depois Com maior tranquilidade Beleza pessoal? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri